Uma revelação que corrige o relato da ditadura no Brasil. O general Ernesto Geisel, que entrou para os livros didáticos como presidente da distensão, responsável pela abertura e abrandamento do regime, não apenas sabia dos assassinatos cometidos pela repressão, como autorizou a continuidade dos crimes. A informação está num relatório da CIA revelado pelo governo norte-americano e divulgado pelo pesquisador da FGV, Matias Spector, pelo Twitter. Que acrescentou ser esse o documento mais perturbador que já leu em 20 anos de pesquisa. No memorando, o então diretor da Inteligência dos Estados Unidos, William Egan Kolbe, informa ao secretário de Estado, Henry Kissinger, sobre um encontro realizado em 30 de março de 1974, portanto 15 dias depois da posse de Geisel como presidente. Entre ele, os generais Milton Tavares de Souza e Confúcio Danton de Paula Avelino, do Centro de Inteligência do Exército e o também general João Batista Figueiredo, na época chefe do SNI, o Serviço Nacional de Informações. Na conversa, o general Milton Tavares diz a Geisel que os métodos extralegais deveriam continuar a ser usados contra subversivos perigosos para conter a ameaça terrorista e subversiva. No ano anterior, informa o documento da CIA, 104 pessoas nessa categoria haviam sido executadas sumariamente pelo Exército. Geisel pediu tempo para pensar no assunto. Dois dias depois, em 1º de abril daquele ano, o presidente, que depois seria conhecido pelo abrandamento da repressão, deu autorização expressa para que os assassinatos continuassem, com uma condição. Apenas subversivos perigosos deveriam morrer. Na dúvida, o Centro de Inteligência do Exército deveria recorrer ao general Figueiredo para decidir. Anos depois, Figueiredo sucederia a Geisel na presidência. A ditadura militar no Brasil foi de 1964 a 1985. Ernesto Geisel foi presidente entre 1974 e 1979. 434 pessoas foram mortas ou desapareceram durante os anos de chumbo. Os números são do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Uma delas foi o jornalista e então diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog, que se entregou voluntariamente aos agentes do DOICOD, onde foi torturado e morto em 25 de outubro de 1975. A comissão também apontou 377 agentes como responsáveis diretos pela repressão. O relatório entregue em 2014 é o único documento oficial do governo brasileiro a admitir os crimes cometidos por agentes do Estado. Por causa da lei de anistia aprovada sob o regime e nunca revogada, até hoje ninguém foi responsabilizado criminalmente.